VLOG 5 PLANO B E OUTROS TEMAS Acabei por apanhar o autocarro 3 dias depois cerca das 11 horas e 20 minutos Plano A falhado, passemos ao plano B Ops, esqueci do centro Você gostou do vídeo ao gravar o ciclo Não soube grande, mas sei reclamando A gente tem cinco anos Chá poeticidade panangana Duas e meia da tarde, claro. Isto está ameaçador de chuva, está mal, espero que não ande seja, não é velho? Fui! Do posto de Correios à Rua dos Ruínos. 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 Obrigado. 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 A minha primeira imagem mascarada e outros. Vamos lá. Olá! Tudo fixe? Tudo bacana? Estamos aqui na cidade de Potomari. Espero que me consigam ouvir como deve ser. Vamos lá. 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 Pois é. Tenho aqui. Está toda úmida. E é assim a vida. Vou fazer umas compras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje foi um vlog. Ou vlog. O meu chamo em inglês. Vlog. Vlog ou vlog não sei bem. Nem interessa. Acho que é vlog. Enfim. Já sabe. Andar com a máscara não é fácil. Especialmente para mim. Começa a sufocar. Fui. Fui. Espero que tenham gostado. E até o próximo. Fui. 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 Tchau.